O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui, vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente, são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente, e as matriarcas fariam o ritual. Mas, somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde, e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Outra é caçar uma máquina. Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim, você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas, somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem. Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Ah, então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela. Como o sol na Cíntia, aquece toda a terra. Diga um nome. E assim, seu nome é abençoado. E assim, seu nome é abençoado. TUPAN THUNDERGOD Máitei! Mbaeixa pá! Bem-vindos ao canal Tupan Thundergawd! Vocês acharam o começo de Horizon Zero Dawn parecido com algum filme? Só faltou o artista cantar enquanto as máquinas inclinam suas cabeças para o bebê Eloy. Mas isso não é coincidência nem plágio. A narrativa de Horizon Zero Dawn segue a estrutura de roteiro chamada Jornada do Herói. Ela foi desenvolvida por Joseph Campbell, que se inspirou no poeta James Augustine Loisius Joyce, conhecido por criar novas palavras como quark e monomito. Durante sua carreira, ele estudou várias mitologias comparando suas características comuns e relacionando com conceitos de subconsciente proposto por Freud. Assim, ele escreveu o livro O Herói de Mil Faces, de 1949, em que ele descreve uma maneira de tornar qualquer história épica. Posteriormente, ele escreveu o livro As Máscaras de Deus, de 1959, estendendo seu trabalho na antropologia e religião. Em 1992, Christopher Vogler, um roteirista da Disney que estudou cinema na mesma faculdade de George Lucas, escreveu um memorando descrevendo a jornada do escritor de forma bem simplificada para outros roteiristas. Essa fórmula já havia feito sucesso com Star Wars nos anos 70, agora passou a ficar recorrente nos blockbusters como Rei Leão e Matrix, em livros como Harry Potter e jogos como Zelda e Chrono Trigger. Lembrando que a jornada do herói não serve apenas para contar histórias de heróis, também serve para contar histórias de vilões, como Breaking Bad ou Coringa. Horizon Zero Dawn não faz diferente, e irei contar a história de herói estruturada conforme a jornada do herói, que é dividida em ciclos de 12 etapas. O Mundo Comum Eloi foi gerada por Gaia para ter acesso nível Alpha Prime nas instalações do projeto Zero Dawn e restaurar o processo de terraformação que foi interrompido por Hades. As matriacas Nora testemunham seu nascimento e decidem exilá-la, já que ela nasceu da montanha e não de uma mãe como todos deveriam nascer. Elas entregam o bebê para um único Nora que poderia receber, Rost, que foi exilado da tribo por toda a vida. Quando criança, ela cai em uma ruína de uma das instalações do Elísio e encontra um foco que se demonstrou muito útil na caça e sobrevivência do Mundo Selvagem. Ela questiona seu passado a Rost, e ele explica que a única chance dela ser aceita pela tribo e obter respostas das matriarcas seria vencer a Provação, uma competição de habilidades de sobrevivência em que quem finaliza ganhava o direito de se tornar um valente. Por que eu fui exilada? Eloy, agora não é hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram para mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy, somos exilados. Como eu faço para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta para mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Vale! Aprovação é um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes, mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. Curte o que gostar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Vamos. Atingido a idade para participar da aprovação e treinada por Rost, ela é levada para o coração da mãe, que estava em cerimônia para as provas. Lá, ele encontra junto a uma comitiva de paz dos Carjas, outra pessoa com foco. Ele não revela muitos detalhes, mas junto deles, ela conhece Erend, um importante chefe Osteran, que explica a ela sobre os ataques rubros, a desordem das máquinas, revela que o portador do foco é Olin, e a convinda para ir ao Meridiana, a capital dos Carjas. No dia seguinte, as provas começam, e Eloy utiliza atalhos de trilhas antigas para vencer. Enquanto ela estava sendo proclamada como vencedora, o Eclipse ataca e realiza um massacre. Ela não venceu! A exilada atrapasseou! Uma exilada? Venceu a aprovação? Agora ela é uma valente. A exilada atrapalha! Para trás! A ruiva morre agora Todo mundo, avançar Vire agora para o sol, criança Vire agora Vire agora Vire agora Eloi Eloi Sobreviva O chamado para a aventura Um evento, normalmente trágico, obriga o herói a sair do seu mundo comum e iniciar a jornada Ross e os outros morrem Eloi é resgatada com vida pelas matriarcas e é levada para a mãe de todos Lá, o sistema de segurança reconhece seu DNA como sendo de origem de Elizabeth Solbeck Como ela foi capaz de conversar com a montanha, mas um arquivo corrompido não permitiu seu acesso, Eloi recebe a concessão de emissária, que permite sair do enlace para descobrir sua origem e as motivações do ataque Eloi, pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos emissária da tribo Nora Não há mais nada entre você e sua missão sagrada Que a mãe de todos te proteja e te acolha Seja fiel Vou preparar tudo para o hino Você é nossa esperança A recusa do chamado O herói não vê interesse no cumprimento do chamado e não o dá a devida importância Eloi decide usar sua concessão de emissária para ajudar outras pessoas, resgatar guerreiros, derrotar acampamentos de bandidos, etc Antes de sair dos portões, um corruptor ataca, Eloi o derrota e utiliza seu componente de corrupção para poder controlar outras máquinas Ela decide ir até Meridiana para investigar o paradeiro de Olin No meio do caminho, ela salva os portões do veio de um ataque de corruptores e tem sua passagem liberada Chegando em Meridiana, Erend a recebe e revela que sua irmã foi morta, o tornando novo chefe de guerra Eles vão para a casa de Olin e descobrem seu paradeiro após entrar em um cômodo secreto O encontro com o mentor O herói encontra o mestre que irá ensiná-lo sobre o novo mundo e incentivá-lo a cumprir seu destino Chegando ao local de escavação das máquinas antigas, Silence entra em contato e desativa os focos do eclipse para que Eloi os enfrente Esse é o seu plano Trazer essas coisas antigas de volta à vida O poder delas nos serve Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo Isso é um pesadelo Pesadelos, sim Elas são os piores pesadelos dos inimigos Se... mergãos Acho que não vou pegá-lo sozinho Essas coisas vão destruir a gente Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras de eles todos O fogo parou de funcionar Talvez haja intrusos Me perdoe a intrusão, Eloi Você não me deu escolha Quem tá aí? Alguém interessado Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando Após a batalha, ela interroga Olin e descobre os planos do eclipse no fim do Criador, a antiga sede das soluções automatizadas Faro Silence guia Eloi e fornece detalhes do que existe no local Na base da Torre Faro, o eclipse conseguiu desenterrar um arauto da morte, mas ele não podia se movimentar Silence desativa os focos e Eloi elimina a ameaça Ela encontra um foco no chão e entra em contato com Hades Vejamos o que tem a dizer O que? O que é isso? A entidade vive inaceitável 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 A travessia do primeiro limiar Com a ajuda e incentivo de seu mestre, o herói está pronto para realizar descobertas que vão mudar tudo o que ele conhece Eloi entra na torre e lá aprende que era ali que eram fabricadas as máquinas que o eclipse estava desenterrando Chegando no topo, ela encontra uma gravação em que Ted Faro revela para Elizabeth Sobek a praga Faro e eles decidem iniciar o projeto Zero Dawn Eloi e Silence descobrem que são as máquinas que estão sendo desenterradas que causam o colapso dos antigos Mas não entendem o que era o Zero Dawn e como ele venceu as máquinas Silence indica para Eloi o local do cemitério, onde está um classe Horus abatido em território Banupe Entrando no local, eles descobrem que ali era onde ficava a última resistência militar contra as máquinas A Operação Vitória Permanente, que recrutou pessoas para desenvolver e defender o Zero Dawn Também entendem que seu objetivo não era salvar as pessoas existentes E sim deixar que a praga acabasse com tudo e iniciasse a vida do Zero As provas, os aliados e os inimigos O herói utiliza o conhecimento adquirido para vencer desafios Conseguir aliados e conhecer melhor seus inimigos Para se preparar para a batalha decisiva que está por vir Aproveitando que está em território Banuque, Eloi vai até Ban-Ur E é avisada que o local está sendo atacado por novas máquinas Ela conhece a xamã Ourya, que revela que conheceu a inteligência artificial Sian Mas ela foi invadida por Hefesto, conhecido por eles como Daemon Que estava usando as instalações do Firebreak para produzir as novas máquinas Eloi desafia o chefe de Uera Kiara Tak, que era irmão de Ourya Para chefiá-los, realizar uma incursão às instalações E devolver ao controle de Sian para que ela desative o vulcão Porém, acaba também com a morte de Ourya Após a vitória, Eloi volta até Meridiana e investiga a morte de Ersa, a irmã de Erend Descobre que foi a mação e o corpo que foi enterrado era de outra pessoa Eloi conhece o rei Avad, que envia apoio para que eles vão até o Pico Mercante E a resgate, demonstrando que os dois já tiveram um relacionamento No Pico Mercante, os Olseran que moravam lá faziam uns experimentos com as máquinas E criaram armas supersônicas para manter Ersa prisioneira Dervalde fez isso porque ele era aliado do Rei Louco Jirã E Ersa ajudou a derrotá-lo Eloi e Erend não chegam a tempo Eles até conseguem invadir o local e derrotar Derval Mas Ersa usa seu último suspiro de vida para avisar seu irmão do ataque que se aproxima Silence descobre que Eloi precisa ir a uma base antiga para entender mais sobre o Zero Dawn Mas o local é a atual capital dos Cards da Sombra E Silence não conseguiria desativar tantos focos em um local só Então, ele envia Eloi para desativar um Pescoção que estava sendo usado como antena para a rede do Eclipse Ela desativa o Pescoção e vai para o pôr do sol A aproximação da caverna secreta O herói descobre um local de descanso para se preparar Mas existe um perigo à espreita Eloi encontra uma escotilha embaixo da arena solar E descobre que ali estava sendo preparado o projeto Zero Dawn Ela consegue recuperar o registro Alpha que precisava para ter acesso à Mãe de Todos Mas Helles captura Eloi Com isso, posso restaurar o registro dentro da Mãe de Todos Abrir lá Entrar E acessar os segredos dela Onde eu nasci Talvez Talvez quem me deu a vida Quem? Não seja tão ingênua Não terá um quem esperando por você lá, Eloi Você veio a esse mundo graças a um ou o quê? Não um quem? Seu maldito Ah, não tive um nascimento legítimo É você, Eloi Que é a criação de uma máquina Mas que tipo de máquina e por quê? Por que te criaram? Eclipse Tem que dar o fora daí O que achou é muito valioso Você é muito valiosa Aprovação O herói é posto à prova Em um desafio que exige o máximo de suas habilidades aprendidas Minha vida toda Eu sempre soube de uma coisa com certeza profética Estava destinado à glória como grande campeão do sol Mesmo quando Jiran foi morto Mesmo quando Meridiana caiu Nunca duvidei do meu destino Até você aparecer Quando soube que você sobreviveu Uma dúvida se alojou na minha mente Tão certo quanto o sol nasce e se põe todo dia Aqueles que quero matar morrem Porém fracassei Como? Por quê? A cada escavação que atacou Cada soldado leal que matou Essa dúvida incômoda cresceu Eu penso no momento que minha faca furou seu pescoço Um giro Um simples puxão da faca E você teria sangrado No massacre Eu tenho experiência Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? Seu foco Que dispositivo potente, não é? Ainda assim Tão frágil Tão frágil Como pôde ver Desta vez Eu não hesitei Eu já Girei completamente a faca Caixa fiéis Alegrem-se Não viveremos mais na sombra Uma nova era surge no horizonte Um novo dia Há de nascer E quando nascer O falso rei sol Será morto E Santa Meridiana Será nossa outra vez Com isso Eu Me tornei um instrumento de profecia As forças da natureza juntas por uma causa Sombra e sol Trevas e luz Noite E dia Vejam Não se movam Não estão vendo a prova da benção do sol Bem diante de seus olhos De que outra forma Essas tais sombras Surgiriam em plena luz do dia Se não fossem aprovadas pelo sol Em apoio a nossa causa Há muitos anos Ao consagrar esta grande areia O Siron adiante ordenou que os incrédulos Fossem mortos sob os castos do Brutamonte Glorioso é o Brutamonte sobre os olhos do sol E mais glorioso ainda Quando impuído no poder da sol Que esta aqui Sonsa e Sorrateira Seja a primeira a morrer Que ela seja A primeira de milhares Eloy é jogada na arena solar junto com o Brutamonte e sem suas armas Ela usa sua inteligência E faz a máquina derrubar os pilares Que seguravam a plataforma onde estavam suas coisas Ela então finaliza a batalha Mas Helles envia mais corruptores Nesse momento Silence utiliza máquinas convertidas Para derrubar os portões da arena E resgatar Eloy Silêncio Mata em nada Não Não Silêncio. A recompensa. Após vencer o desafio, o herói recebe a recompensa que será de grande importância para vencer a batalha final. Silêncio entrega para Eloy um foco novo com um backup do registro Alpha, que irá permitir Eloy a entrar na montanha em que nasceu e descobrir seu passado. O caminho de volta. Agora o herói de fato provou seu valor e precisa voltar para casa e encarar seu passado. Eloy volta para o coração da mãe e o local está sendo atacado pelo Eclipse como vingança de Helis. Ela ajuda sua tribo a vencer e agora recebe o convite das matriarcas para entrar na montanha. A porta se abre e recebe uma mensagem de Gaia, dizendo que ela recebeu um sinal misterioso que libertou as funções subordinadas e ela gerou Eloy como um clone de Elizabeth Sobek para ter acesso ao sistema e recuperar Gaia. Depois Silêncio pede para Eloy o encontrar na sua oficina em Gaia Prime. Lá ela usa sua nova chave de acesso para entrar em uma porta e descobrir que Ted Faro matou os alfas e apagou o Apolo. A Ressurreição. O herói agora está renovado das batalhas e tem todos os recursos necessários para enfrentar o principal inimigo. Eloy vai até Meridiana e avisa todos os aliados para se prepararem para o ataque dos Kars da Sombra que tentarão chegar até o ápice para que Hades acorde todas as máquinas. Minha senhora, temos sinais do oeste. O rei Solavad te aguarda no Templo do Sol. Não é fumaça de lenha. Então o que é? O fim Qual apenas o início de dia? O ataque inicia, Eloy enfrenta Helis e o mata. Isso não precisava ser assim, Helis. Você fez acontecer. Seguiu suas ordens, massacrou tantos. E pra quê? Pra morrer de joelhos. Usado como um peão por algo que você nem entende. Você... Com pena de mim? Vire agora para o Sol. Então ela se dirige ao ápice, mas vários Arautos na Morte chegam e conseguem penetrar as defesas. Eloy sobe até o ápice, mas Hades já esperava com um Arauto da Morte apoiado de várias máquinas de combate. Com a ajuda de seus aliados, ela vence a batalha e desativa o sinal. Não. 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 Controle principal armado. Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O RETORNO COM O ELIXIR Após a conquista alcançada, finalmente o herói pode gozar do seu sucesso e acabar com as aflições dos seus aliados, podendo enfim retornar para o seu mundo comum. Eloy vai até o local onde Elizabeth morreu e se despede da sua mãe que nunca conheceu. Era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta, qual era a sua idade? Seis. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta, o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e... falou. Pergunta, o que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse, Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença. Para servir a vida, não a morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que... Eu iria querer que... Ela fosse... Curiosa. Voluntariosa. Imbatível, eu diria. Mas com combaixão suficiente... Para curar o mundo. Só um pouquinho. Bom, acho que por hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Enquanto os Karjas festejam o fim do conflito com os Karjas da Sombra, Silens recebe um backup de Hades buscando por mais conhecimento. Olá, velho amigo. Se lembra-me? Ainda temos muito o que discutir. Tudo o que você nunca revelou. Seus mestres, por exemplo, os que emitiram o sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante, não é? Bem, vamos começar. É isso aí, pessoal. É assim que acaba a história de Horizon Zero Dawn. Só que ainda restam muitas dúvidas a serem respondidas e problemas que não foram resolvidos. Agora só resta esperar a publicação das HQs que se passam diretamente após a derrota do Eclipse e o lançamento da sequência Horizon Forbidden West. Muito obrigado quem acompanhou a série. E escrevam nos comentários as sugestões para as próximas histórias e o que mais vocês querem ver no canal. Se querem saber mais detalhes ou teorias de Horizon Zero Dawn ou se gostariam que eu contasse uma história específica de outro jogo ou livro. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estou precisando muito disso e vão ajudar vocês a não perder o que eu ainda tenho para mostrar. Te vejo na próxima história e... Adioete APV! E aí